Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos saber as informações do Palácio do Planalto com Luana Karen. Oi, Luana. Boa tarde. Olá, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos. O presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu essa tarde com o deputado federal Alfredo Caefer, do PSL do Paraná. Há pouco, Michel Temer foi para o Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência. Mais cedo, o presidente participou da cerimônia de posse do novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle Torquato Jardim, que, ao assumir o cargo, lembrou que a construção da democracia passa pela transparência dos atos públicos. Em conversa com os jornalistas, Torquato Jardim também falou sobre os acordos de leniência com empresas investigadas de corrupção. Até onde vai a punição para quebrar a empresa e até onde deve chegar a sanção penal para que a empresa renasça? Nós temos nessas empresas sob investigação um capital humano investido. A maioria desses engenheiros, esses especialistas, foram formados em universidades públicas. Então, é investimento do orçamento público na formação deles. E se eles podem, por algum mecanismo legal, retornar a atividade econômica produtiva, gerar emprego, gerar renda, fazer circular riqueza, esse é o objetivo da lei. Não é forçar uma falência, forçar uma recuperação judicial. É trazê-la como um ente ativo, gerador de empregos, crescimento econômico. Claro, vai pagar um preço para reentrar no quadro legal da administração pública. E durante essa cerimônia, o presidente Michel Temer falou da relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. E é para lá que a gente vai agora conversar com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa tarde. Olá, Luana. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. E olha, Luana, esta relação está cada vez mais promissora. Uma prova disso foi a aprovação, na madrugada desta quinta-feira, aqui pela Câmara, da desvinculação de receitas da União. O mecanismo permite, até 2023, uma execução mais livre do orçamento, com a possibilidade de até 30% das receitas orçamentárias serem utilizadas de forma livre pelo governo federal. Como é uma proposta de emenda constitucional, ainda precisa de mais uma votação aqui na Câmara e de dois turnos de votação no Senado. Para o presidente em exercício, Michel Temer, o Congresso tem dado apoio ao governo com a aprovação de projetos importantes. O que foi especialmente, digamos assim, importante para o governo também, foi a aprovação da desvinculação das receitas da União em prazo recorde. Porque a comissão aprovou no dia de ontem e logo à noite, logo à noite, a Câmara dos Deputados, lá pelas duas e trinta da manhã, conseguiu aprovar esse projeto. É um apoio, presidente Jacobo, indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. Como eu disse, nós temos apenas 20 dias de exercício governamental, temos outros tantos projetos pela frente e nós vamos precisar sempre muito da Câmara dos Deputados. E ontem à noite, a Câmara dos Deputados também aprovou de forma simbólica 14 projetos de lei que prevê reajustes para servidores dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Esses projetos ainda precisam também ser aprovados pelo Senado. Os ministros da Casa Civil e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão afirmaram hoje que esses projetos já estavam previstos no orçamento e os reajustes salariais não vão atrapalhar o ajuste fiscal do governo. Reabrir essas negociações certamente levaria a uma crise de funcionamento do serviço público e dificilmente ou muito pouco provável nós conseguiríamos um acordo com índices menores, haja visto que a inflação em 2015 foi de mais de 10%. Então, nosso entendimento é de que a aprovação desses acordos está em linha com o esforço de ajuste fiscal, está em linha com a contenção das despesas e, inclusive, está em linha também com o que nós estamos propondo que seja a regra para o crescimento das despesas do oravante, que seria limitar pela inflação. Esta era uma reivindicação que vinha já durante o governo anterior, durante vários anos. Em 2015 foi selado este acordo, que parecia bom e ficou melhor por quê? Porque nós acabamos limitando agora o nosso crescimento de despesas e a vinculação com a inflação, o que não aconteceu nesse ajuste, que ele é menor do que a inflação, o que aconteceu e a inflação projetada. Então, foi conveniente sob o ponto de vista político-administrativo. As carreiras foram atendidas. Segundo, é conveniente sob o ponto de vista do ajuste fiscal. Nós vamos ter uma variação menor do que aconteceria se nós tivéssemos que aplicar sobre o que eram os vencimentos anteriores, aquilo que foi a variação da inflação. Então, nós ganhamos por vários aspectos, daí porque a palavra do presidente Michel, havia dúvida no plenário, ligaram a ele pessoalmente e ele disse não. Vamos sim votar porque isto atende aos interesses da nação, nos ajuda no ajuste fiscal. Pedro Parente assumiu hoje no Rio de Janeiro o comando da Petrobras. Os detalhes com a repórter Carolina Rocha. Pedro Parente foi indicado pelo presidente interino Michel Temer para substituir Aldemir Bendini. A indicação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras. No discurso de posse, Pedro Parente disse que a estatal vai continuar cumprindo sua função social de explorar e produzir petróleo e combustíveis, mas sem deixar de lado os interesses da companhia. Ele disse ser contra a obrigação da empresa ter que responder por pelo menos 30% dos investimentos nos campos do pré-sal que funcionam sob o regime de partilha. O novo presidente também disse que as medidas tomadas desde fevereiro de 2015 para recuperar a situação financeira da estatal já dão resultados e que o caixa da empresa é hoje positivo e conta com 22 bilhões de dólares. Pedro Parente também fez o anúncio de um novo recorde de produção do pré-sal. Dia 8 de maio, a Petrobras e seus parceiros superaram pela primeira vez a barreira de produção de um milhão de barris de petróleo no pré-sal, marca alcançada em menos de 10 anos e que merece ser justamente comemorada. Esse número representa 40% da produção operada pela Petrobras no Brasil, volume que iguala àquele alcançado em 1998 após 45 anos de atividades. O pré-sal já é, assim, uma realidade, mas tem muito mais a proporcionar. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 horas. Acompanhe também as novidades do governo federal em nossas redes sociais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto